Bom dia, internacionalistas. Nossa aula número 4. Hoje começaremos, vamos começar de qualquer forma, a obra Raízes do Brasil, nessa disciplina Retratos do Brasil. A obra Raízes do Brasil, do Sérgio Borch de Holanda. Eu dividiria, então, um tópico, meus caros internacionalistas, em três. A primeira questão, a apresentação, vou colocar aqui no chat, a apresentação da biografia e obra. Depois, um vídeo sobre o homem cordial. E depois, em um terceiro tópico, uma apresentação a respeito da obra com as minhas palavras. Da obra. Então, seriam esses três tópicos, caso o Pedro não entre na nossa sala, no nosso encontro de hoje. De qualquer forma, pessoal, a aula ficará gravada, depois encaminho também para vocês essa gravação. Seja bem-vinda também o Matheus, bom revê-lo, a Carla também, seja agraciada aqui com o nosso encontro. Vamos começar, então, meus caros, aqui com a vida e obra de Sérgio Borch de Holanda, esse preze que não sei se encaminhei para vocês, depois, se vocês me confirmem. Vamos lá, então. Então, aqui uma imagem de Sérgio Borch de Holanda, provavelmente vocês já sabem, ele é irmão do Aurélio Borch de Holanda, que é o autor daquele longuíssimo dicionário, famoso dicionário de língua portuguesa, e ele é pai do Chico Borch de Holanda, o compositor famosíssimo de música popular brasileira, e além de outros seis filhos. Então, é uma família, como vocês já podem perceber, uma família de protentosos intelectuais, de intelectuais. Essa aqui, então, vamos lá. O Sérgio Borch de Holanda, então, nasceu em São Paulo, em 1902, e a falecer em 1982. Ele elecionou em várias escolas superiores, ele vai tornar-se, em 1956, catedrático de História da Civilização Brasileira, da Faculdade de Filografia da Universidade de São Paulo. Ele vai ser autor de algumas obras, várias obras, desculpe meus gatos aqui, estão se divertindo também, Cobra de Vida, em 1944, Caminhos e Fronteiras, em 1956, Visão do Paraíso, em 1958, Livro dos Prefácios, em 1996, que na verdade vai ser uma edição, pós-morte, e o Espírito Aleto também, pós-morte, o Espírito Aleto de 1996. Então, essas seriam algumas das obras, ele escreveu várias obras, ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, foi um professor, assim, muito reconhecido, falava inglês, falava alemão, falava italiano, diversas línguas, então, é de fato um autor, portentoso, é um erudito, de fato, e vem, de fato, ficar conhecido com essa obra, vocês estão vendo aí a capa, essa capa mais famosa do livro, do livro Sérgio Bartolome, do Brasil, aí vocês devem estar vendo essa obra modernista aí na capa, famosíssima também, a partir principalmente do movimento que nós tivemos em São Paulo, em 1922. Aqui, então, agora, as palavras do Fernando Henrique Cardoso sobre Raízes do Brasil, porque Raízes do Brasil é um clássico, na visão, então, de Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo. Diz, então, o Fernando Henrique Cardoso que o estilo é, sem dúvidas, correto, e aí ele destaca aqui como acabei de falar para vocês, mencionar para vocês, é um livro muito erudito, não é? E a obra sintetiza um debate e aponta um caminho, não é? O debate, então, é, afinal, o que somos? E aí percebam, pessoal, a disciplina é chamada, como vocês já sabem, de Retratos do Brasil, nós tivemos na primeira obra do Retrato do Brasil do Paulo Prado, que o Paulo Prado, de certa forma, já fazia essa pergunta inicial, afinal, o que somos? O que é o povo brasileiro? E, de fato, aqui, novamente, se repete essa pergunta, essa discussão, também agora com o Sérgio Boaca de Holanda, né? Então, é a pergunta que novos, que povos novos sempre se fazem, né? E aí, é claro, o Sérgio Boaca de Holanda, também, como o próprio Paulo Prado, ele vai reconhecer o peso do passado e vai apresentar alguns horizontes, horizontes alternativos para o Brasil. Então, veja que, de certa forma, a gente poderia fazer aqui um diálogo entre Paulo Prado e Sérgio Boaca de Holanda na pergunta, afinal, o que somos? E alguns horizontes, algumas perspectivas futuras. Paulo, o seu som, poderia mutá-lo, por gentileza? Eu não estava montado, eu achei que estava fazendo barulho. É, desculpa, pessoal. Tudo bem, vamos prosseguir. Mas, qualquer coisa, me interrompem, tá, pessoal? Raul e os demais. Vamos lá. Tudo bem, até o presente momento? Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, o Sérgio Boaca vai mostrando ao leitor o peso de problemas derivados. das estruturas de um país em formação. Então, ele vai apresentar a questão de que somos desterrados da nossa própria terra. Então, portugueses, quando chegam aqui, tentam pôr um modelo aqui para o Brasil. E é interessante que, das várias edições que tem da obra de Sérgio Boaca de Holanda Raiz do Brasil, ele vai modificando um pouco da perspectiva otimista para uma perspectiva mais pessimista. Porque, em certo momento, quando você faz a leitura das diferentes edições, ele entendia que o empreendimento ideérico foi muito bem sucedido. Depois, ele vai fazendo, demonstrando as lacunas, as dificuldades, os desafios, esse próprio modelo que foi fundado aqui, que também vai deixar grandes sequelas. Então, veja aqui. Primeiro, o estranhamento do mundo. somos uma herança ibérica, mas recriada. Então, é interessante, né? Somos desterrados e é uma produção ibérica, uma produção portuguesa, algo que foi transplantado para cá. Essa é uma perspectiva que o Sérgio Boaca de Holanda advoga em relação ao Brasil. E aí, ele diz assim, que seria interessante, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá, embora tenham sido transumantes. E ele diz que o colonizador português, com a sua plasticidade social, deixou-se levar caprichosamente pela natureza e riqueta do trópico. Então, ele diz assim, em lugar de impor a paisagem a marca de sua vontade, como os espanhóis, o colonizador nositando emarinhou-se nela. O que quer dizer em relação a isso, pessoal? O português foi se adaptando, ele foi tendo uma grande capacidade de adaptabilidade. E é nessa perspectiva que o Sérgio Buarque de Holanda ele vai reconhecer diferentemente dos espanhóis, que praticamente o que vai acontecer com os espanhóis? Eles vão fazer ipsis literis o que é a Espanha, os países que vão se tornar países independentes depois da própria América Espanhola. Então, praticamente, ele vai tentar reproduzir facsímile o que aconteceu na Espanha aqui na América Espanhola. Já os portugueses, não. Os portugueses vão tentar, vão se adaptando de acordo com a circunstância, de acordo com o contexto, à medida que vai haver os ciclos, ele vai se adaptando. Então, não vai deixando uma grande marca de uma reprodução do que é Portugal aqui no Brasil. Então, é uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa completamente diferente do que foi o desenvolvimento colonial português e o desenvolvimento colonial espanhol. Meus caros, eu acho importante vocês anotarem nisso que eu vou falar agora. O Sérgio Bach de Holanda é um vibriano. Ele é um vibriano. Então, ele utiliza, de fato, das categorias, dos tipos ideais de Max Weber na sua obra. Então, como vocês forem perceber nos capítulos, que serão apresentados ao longo dos próximos encontros, ele vai, por exemplo, falar sobre o semeador e o ladrilhador. Interessante que, então, ele vai pontuar que um estilo é o espanhol, outro estilo é dos portugueses. Então, vocês vão perceber que ele vai criando categorias, tipos ideais para tentar generalizar como foi esse desenvolvimento, esse projeto colonial português. Vocês vão perceber isso ao longo dos capítulos. Continua Fernando Henrique Cardoso que a desplicência da herança portuguesa não é o bate do livro, e sim, como eu acabei de dizer para vocês, valorizar essa cultura adaptativa. Essa palavra, cultura adaptativa, é uma expressão interessante do Sérgio Bork de Holanda, está relacionada, associada a Sérgio Bork de Holanda nesse empreendimento colonial português. Então, vamos lá. Ao contrário do que dá o toque de exemplaridade ao livro, é que beirando a cada instante os riscos da explicação fácil, de repente, explode os temas mais pertinentes sobre os ângulos mais criativos. O Sérgio Bork de Holanda é muito criativo, ele utiliza essas categorias para produzir essas generalizações, mas é bastante interessante como ele vai desenvolvendo cada uma das ideias. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo sobre o homem cordial, é uma expressão que ficou muito conhecida e às vezes as pessoas utilizam até de forma bastante equivocada o que seria esse homem cordial de estar associado ao brasileiro. E aqui, interessante também, ali no final, nas duas últimas linhas, de fazer toda a herança cultural lusitana na experiência do novo mundo. Essa, então, é uma perspectiva bastante interessante do Sérgio Bork de Holanda. Então, há o peso das estruturas agrárias, aquilo que sempre a gente não pode esquecer, que estão fazendo aqui a cadeira de retratos do Brasil, nunca se esqueçam disso, que duas heranças perversas do legado colonial é a escravidão e o latifúndio. Eu acho que são duas heranças que a gente não pode esquecer, vocês não podem nunca ignorar esses aspectos relativos à herança colonial. Essas duas heranças da herança colonial, a escravidão e, principalmente, o latifúndio. Ele destaca também os particularismos dos grupos primários, o círculo das relações imediatas e diretas de pessoa a pessoa como na família. E aí o ovo do livro, as oposições, as contradições, a criação de uma sociedade urbana e moderna e que vão se tornar nadilhas no caminho do futuro. Então, é interessante que essa é parte da interpretação de Raízes do Brasil do Sérgio Boarque de Holanda. Então, ele implica entender o passado e, ao mesmo tempo, interrogar o futuro para perguntar onde está o Rodan. Será que poderemos saltá-lo? Interessante que aqui, novamente, a gente pode fazer uma comparação com o pensamento do Paulo Prado. Novamente, se a obra do Paulo Prado foi produzida no ano de 1927, 1928, essa obra já foi produzida no ano de 1936. É um curto espaço de tempo. Novamente, é importante, acho importante vocês notarem, o Sérgio Boarque de Holanda também produz uma obra ensaística. Se Paulo Prado produziu um retrato do Brasil de uma obra ensaística, novamente, nós vamos ter uma obra ensaística. Vejo que os intelectuais da década de 20 e da década de 30 muitos vão produzindo suas obras intelectuais, suas grandes obras, com esse caráter ensaístico. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Alguma dúvida? Alguma observação? Não? E o outro segredo do êxito desse livro parece ser o seu discreto otimismo. As minhas palavras, daqui a pouco, no terceiro tópico que nós vamos conversar agora há pouco, eu vou mostrar que ele foi mais otimista nas primeiras edições. Depois, esse otimismo foi diminuindo à medida que ele foi revisando e atualizando a obra. Mas o Fernando Henrique Cardoso mantém que há um discreto otimismo. olha lá, a crítica à serba, a destruição dos mitos autocomplacentes a respeito de nós como povo e de nossas raízes históricas não impede um voto pela possibilidade de realização. Mas esta realização, embora o autor não se socorra do linguajar engajado da luta entre classes e das alternativas revolucionárias, supõe uma transformação radical. Veja que é interessante também, ele vai na mesma linha do Paulo Prado, a gente não teve oportunidade de debater e discutir sobre o Potscripton, mas no nosso último encontro eu chamei a atenção de vocês as intenções do Paulo Prado em relação a que deveria haver uma guerra ou deveria haver uma grande revolução. Isso quando ele escreve em 1927 e 1928. Novamente, nas palavras aqui, meus queridos, do próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele vem dizer novamente a respeito dessa transformação radical. Deixa eu ver a pergunta do Nicolas, a observação do Nicolas. tem um artigo do Renato Lessa acerca do pensamento político-ciência político-brasil, da interpretação da ciência, que aborda esse caráter de ensaio dos autores nacionais antes da institucionalização da ciência política. Manda para mim, por favor, Nicolas, quero ler, deve ser bastante interessante. Os autores da década de 20 e da década de 30 têm esse caráter, têm esse caráter de escrever mesmo a partir desse gênero de fato ensaístico. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, meus caros? Não? E o desafio proposto, então, para o futuro será exatamente de substituir o personalismo que fundamenta as oligarquias pela racionalidade da vida pública que pode fundamentar a democracia. De fato, pessoal, são as tensões da década de 20 e são as tensões também da década de 30. Eu já tinha chamado a atenção de vocês na semana passada esse personalismo das oligarquias, essa força das oligarquias, principalmente dos estados, e a tentativa, que eu chamei também a atenção de vocês, do Vargas e de alguns autores que vão apoiar o modelo varguista de centralização do Estado brasileiro, do Estado brasileiro ser dirigente, do Estado brasileiro ser um indutor de desenvolvimento e de ele centralizar a formação do povo brasileiro, o desenvolvimento do povo brasileiro. Então, também percebam, meus caros, próprio Sérgio Barrack de Holanda também vai advogar no sentido de um Estado mais forte, de um Estado mais centralizado, diminuindo também o papel das oligarquias. Eu estou percebendo que boa parte da nossa intelectualidade, dos nossos sociólogos, dos nossos cientistas políticos, eles pesam a mão nesse sentido, eles são totalmente contrários, meus caros, sim, como chamei a atenção também, né, Nicolas, na semana passada, eles são totalmente contrários a esse Estado oligárquico, eles são totalmente contrários a esse Estado oligárquico, eles, na verdade, eles veem o Estado oligárquico como, de fato, um atraso, e é necessário uma inovação, né, e eles reconhecem, como chamei a atenção de vocês, a necessidade de instrumentalizar esse Estado mais autoritário, né, que eu chamei a atenção de vocês na semana passada, né, que deveria haver um momento de um Estado mais autoritário, após um período de tempo, gradativamente, poderíamos voltar a um regime democrático, porque essa criação democrática dá certo nos Estados Unidos, dá certo na França, dá certo na Inglaterra, mas aqui não, aqui é necessário, talvez, instrumentalizar um Estado autoritário, para que depois, gradativamente, a gente possa voltar a uma democracia, porque o peso das oligarquias, a força das oligarquias, elas impedem o avanço democrático, dado esse caráter muito personalista dessas oligarquias. Então, vejam, pessoal, o livro é ainda atual, segundo o Fernando Henrique Cardoso, na minha concepção também, o livro foi escrito, como já disse para vocês, em 1936, vocês devem se lembrar que às vésperas do Estado Novo, vai ser em 1937, boa parte da intelectualidade se alinhava no fascismo, embora também, vamos relembrar o que eu disse na semana passada, dos três movimentos, que a gente poderia, a gente compreendeu, os fascistas, de um lado, um movimento alinhado ao fascismo, principalmente a partir dos integralistas, os católicos, lembra que eu tinha dito para vocês, chamei a atenção de vocês, que eles já desejaram um Estado laico, diferentemente do que está acontecendo aqui, que há grupos no Brasil que defendem um Estado cada vez mais com uma faceta, um peso religioso, vindo a última eleição presidencial, e os positivistas, os positivistas, as três perspectivas que a gente poderia reconhecer o grupo de intelectuais brasileiros. Então, justifica a parte de fatos, processos e características muitas vezes próximos daqueles que Sérgio Boac assinalaram em seu livro como o próprio dos brasileiros. Há alguns autores que dizem que Sérgio Boac de Holanda, de uma certa forma, foi muito alinhado ao movimento integralista, ao movimento integralista. Ele era muito simpático ao próprio Vargas. Claro, à medida que nós vamos ter o Sérgio Boac de Holanda Maduro, ele vai se afastando dessa perspectiva, vamos dizer, mais à direita, e vai se aproximando e se torna, de fato, no final da sua vida, mais à esquerda. Tanto que o seu filho, como vocês já sabem, o próprio Chico vai com o Holanda, ele é um defensor do Luiz Inácio do Lula da Silva, ele é alinhado ao próprio Partido dos Trabalhadores. Então, é interessante esse movimento do Sérgio Barco de Holanda, um admirador do Vargas, admirador do integralismo, que vai se aproximando cada vez mais da esquerda ao final da sua vida. Deixa eu ver o comentário aqui do Nicolas. Bacana, muito bom. Eu não o conheço, confesso particularmente que não o conheço, mas bastante interessante. Obrigado, Nicolas, pelas contribuições. Vai falando aí, vai colocando, por favor. Pessoal, algum comentário? Mais algum comentário em relação a isso? Aqui, então, para finalizar. Então, não estamos diante de apenas um livro clássico, que é apenas uma análise de um tipo meramente cultural das características herdadas ou recriadas pelos brasileiros, nem do ensaio, que intui sem buscar apoio nos fatos, nem da descrição do que ocorre como se soma de muitos fatos pudessem resultar um conhecimento novo. O Sérgio Buarque interpreta, sintetizando, analisando, instruindo e apontando alternativas. E não é por isto, e é por isto, porque o autor inova ao recolocar o passado e não estiola pela ausência de perguntas sobre o futuro que Raízes do Brasil é clássico. Até o próprio título, pessoal, Raízes do Brasil, são essas raízes que vão estar presentes até os dias de hoje e é o objetivo do líder mais ou menos apresentar essas raízes que foram crescendo ao longo do tempo. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Algum questionamento? Alguma observação? Não? Vamos para o vídeo, então, que é bastante interessante. Eu vou aqui encerrar essa apresentação e vamos, então, para o vídeo. parar a apresentação. Vamos agora para o vídeo. Ladrilhador e... Eu sempre, às vezes, esqueço, Matheus. Desculpa aí. Semeador e ladrilhador. Semeador e ladrilhador. Isso. Semeador e ladrilhador. Vamos aqui para o vídeo. Vamos aqui para o vídeo. Olá, então, pessoal. Para o vídeo, deixa eu colocar na tela cheio para vocês. Eu vou falar hoje do Sérgio Buarque de Holanda. Para muitos, um dos maiores historiadores, sociólogos, que constituem a formação do pensamento brasileiro. Sérgio Buarque escreveu, em 1936, uma das suas principais obras, que se chama Raízes do Brasil, depois de uma razoável estadia na Alemanha. Em 1927, como correspondente de jornais aqui em São Paulo, o Sérgio Buarque foi para a Alemanha, onde ele teve acesso a obras como de Max Weber, Zimmel, Walter Benjamin, Adorno, entre outros grandes ilustres intelectuais da primeira metade do século XX na Alemanha. Ele mesmo chegou a entrevistar Thomas Mann na Alemanha e quando ele volta ao Brasil na semana de 1936, lembrando que ele chegou a participar ainda muito jovem da semana de 1922, ele tinha 15, 16, 17 anos, mais ou menos, ele participou dessa geração modernista e, de alguma maneira, a sua obra vai dialogar com essa ideia de buscar uma identidade do caráter do brasileiro. Lembrando que Oswald de Andrade trabalhava a ideia da antropofagia, o Mário de Andrade uma cunaíma e eis que aparece Sérgio Buarque com uma interpretação ensaísta, mas de caráter sociológico, um estudo das mentalidades, como ele mesmo vai dizer. E a sua obra vai destacar talvez um dos conceitos mais interessantes que nós temos no pensamento sociológico brasileiro, que é o conceito de homem cordial. Ele vai dizer que uma das principais marcas do brasileiro é a cordialidade. E aqui a gente tem que abrir todas as aspas e ressalvas em relação a esse conceito. Por que exatamente? Sérgio Buarque não entende a cordialidade como bondade, generosidade ou qualquer outro tipo de relação benéfica. Cordialidade, em latim, vem do cordius, que é o coração. Então, agir com coração é agir com afetos. E esses afetos, no final das contas, acabam mascarando as relações de conflito e violência da nossa sociedade. Basta a gente pensar a respeito do que é o homem cordial, o que é, por exemplo, a relação entre a empregada doméstica e a patroa aqui no Brasil. Eu diria que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a empregada doméstica se transforma na amiga íntima da patroa, ainda que ela receba um salário miserável e ainda que ela, de alguma maneira, seja explorada limpando a sujeira da sua patroa. É uma relação de intimidade profunda que o Sérgio Buarque acaba mostrando que é totalmente inversa do tipo de racionalidade de relações formais que os países que tiveram algum grau de influência protestante acabaram desenvolvendo, que era aquilo que o Weber chamava de ética do trabalho. Em vez da ética do trabalho, o que se desenvolveu aqui no Brasil é o que o Sérgio Buarque chama de ética da aventura, que tem um caráter muito mais espontâneo, um caráter pouco racional em termos de domínio sobre o mundo e de formalização das relações sociais. Então, a gente percebe, no final das contas, que no Brasil as relações afetuosas elas predominam. Vejam que, por exemplo, o machismo do Brasil ele é, entre aspas, cheio de brincadeiras, afetos, enfim, não é uma relação explícita, necessariamente, violenta. Não estou dizendo que não age, mas muita gente tenta mascarar a violência através dessa forma. Nós vemos também esse conceito de cordialidade como um verdadeiro ataque ao pensamento do Gilberto Freire, que escreveu em 1933 Casa Grande Sem Zalo, ou seja, três anos antes de Raízes do Brasil de Sérgio Buarque. Nessa obra, Gilberto Freire faz uma verdadeira interpretação nostálgica do que teria sido a escravidão no Brasil, praticamente demonstrando que a escravidão foi benéfica para o negro e para o processo de formação da nossa sociedade, esquecendo-se, no final das contas, que a população negra numa época colonial vivia em seis alas, em lugares insalubres, que eram violentados, massacrados, punidos, mortos, e ainda assim, Gilberto Freire cria uma visão, eu diria, ideológica e ao mesmo tempo nostálgica do que teria sido a escravidão aqui no país. Qualquer menção otimista ou positiva sobre a escravidão no Brasil é uma visão cordial que mascara os conflitos. Sérgio Buarque quis dizer, sim, que a cordialidade é uma característica, lógico, que existe aqui no Brasil, ela fortalece o que se chama de patrimonialismo, ou seja, a profunda relação íntima que a gente tem entre a esfera privada e a esfera pública, o que possibilita a expansão, entre outras coisas, da corrupção, mas não só isso. A questão é que tenta-se tirar vantagem de toda a situação e ao mesmo tempo buscar o menor esforço e o maior ganho. Nesses casos todos, a cordialidade ela representaria uma relação social hipócrita, uma relação de mascaramento das violências, uma relação em que os afetos acabam colocando debaixo do tapete todos os nossos conflitos. Então vejam que é muito comum muitos conhecidos, provavelmente de quem agora me escuta, usar a seguinte frase, bons tempos aqueles da ditadura, eu não ouvia falar de corrupção. Então vejam que esse é um comentário absolutamente absurdo, né? Se a pessoa não ouvia falar de corrupção é porque havia censura. Fora o fato de que, tem muita gente que até hoje chega a dizer que na ditadura não tinha violência, etc. Lógico que tinha, as pessoas eram mortas, as pessoas que lutavam pelo direito de liberdade de expressão, entre outras coisas. Ou como quem diz que a escravidão no Brasil foi mais adocicada. Quem diz isso é Gilberto Freire. Ele diz que no Brasil existe uma espécie de democracia racial. Embora isso não apareça com esse conceito, exatamente, democracia racial na obra de Gilberto Freire, mas sim o termo democracia social. O Gilberto Freire tenta mostrar que no Brasil não há racismo, por exemplo. Mas como assim não há racismo? É óbvio que há. Acontece que o nosso racismo é mascarado por relações de afeto. Então vira e mexe, às vezes a gente até encontra pessoas mais idosas dizendo o seguinte, olha, eu conheci um negro de alma branca. Então vejam que isso é de uma violência ao mesmo tempo de uma profunda afetosidade. Essa cordialidade é uma maneira de mascarar essas relações de conflito. Então isso ocorre não só com a população negra, principalmente nas relações patriarcais em que os homens mandam nas mulheres, infelizmente, aqui nesse país. A gente pode pensar também em outras relações de conflito que nós temos. Eu me recordo que alguns anos atrás, no início desse século, nós tivemos um plebiscito para decidir se poderia ou não haver o porte de armas e a venda dessas armas. E até um certo momento as pesquisas indicavam durante esse processo todo que a campanha do não para não vender mais armas estava ganhando disparado até que essa campanha foi parar na TV financiada publicamente e as pessoas que defendiam a venda de armas, a campanha que defendia essa posição diziam o seguinte, olha, o brasileiro é cordial, paga seus impostos, é um cidadão de bem e tem que andar armado. Nesse caso, eles usaram o termo cordial sem perceber o que o Sérgio Buarque, talvez sem nunca ter lido o que o Sérgio Buarque quis dizer. Isso significa o quê? Que temos um paradoxo, um bom cidadão que andar mato, isso é pura cordialidade. Então, como que um povo que se julga pacífico consegue ao mesmo tempo ser tão violento? Basta a gente pegar os índices de violência contra os negros, contra as mulheres, até mesmo idosos, de certa maneira, então a gente vê que essa ideia de que nós somos um povo pacífico é uma mera fachada. O Sérgio Buarque mostra que essa fachada é consolidada por relações de profundo afeto, quando na verdade esses afetos mascaram violências que são cotidianas e corriqueiras. Basta vermos também a forma como a polícia trata a classe média branca brasileira em bairros nobres, por exemplo, e como trata a população negra e periférica. Enfim, o mesmo policial que cumprimenta, de repente, um branco na rua ou num bairro nobre é o mesmo que provavelmente venha, de uma maneira muito discriminatória, parar um negro na rua e, de alguma maneira, revistá-lo. As relações de conflito no Brasil não são profundamente explícitas. Elas passam por essas relações de mascaramento, pelo menos no discurso, porque a violência para todos nós é absolutamente visível. Então, ser cordial significa agir de uma maneira hipócrita, mascarar os conflitos, significa uma profunda relação de afeto. Mas esses afetos, muitas vezes, acabam, como eu falei, por esconder os nossos conflitos. Voltando à ilha do patrimonialismo, é importante lembrar que o Sérgio Buarque foi primeiro a usar esse conceito aqui no Brasil e depois ele vai influenciar outros grandes pensadores, desde Florestan Fernandes, Raimundo Faor. Mas o que se entende como patrimonialismo é a invasão de interesses privados na esfera pública. Porém, quando a gente fala dessas relações de corrupção, de invasão de interesse público na esfera privada, eu diria que, com afetosidade, sou aqui no Brasil. Nós abrimos regra para toda exceção. Eu que sou professor, sempre tem um final de semestre que o aluno estoura em faltas ou falta meio ponto para passar. Ele me diz, professor, dá um jeitinho para me aprovar. E a gente vê um sujeito de repente estacionando na vaga ali do deficiente. Só são cinco minutinhos. Reparem que o uso do diminutivo ajuda a criar essas relações de afeto. É isso que o Sérgio Buarque está mostrando. Ele vai descrever isso na obra. Até mesmo a relação com o Santos é cordial. A gente já... Temos as orações para o São Longuinho. Quem queira casar, põe o Santo Antônio de ponta cabeça. Vejam que parece uma relação profundamente íntima, quase como se o Santo fosse um membro da família. Se a gente comparar com as religiões orientais, praticamente ninguém gosta de ninguém. É uma forma muito mais formal ou eu diria até mesmo um certo grau de racionalidade de contemplar a própria fé. Aqui não. É necessário os afetos, o corpo. Então, de alguma maneira, voltando a essa ideia dos afetos relacionados, agora sim, a ideia da violência e também do mascaramento dessa violência, a gente vê que no Brasil a gente acaba encontrando uma exceção para toda a regra. E isso se dá de uma maneira afetuosa. Isso significa que corrupção tem em todo lugar do mundo, mas com afetos só no Brasil. Então, sempre a gente diz dá um jeitinho, abre uma exceção. Roberto da Mata, muito se inspirando no Sérgio Buarque de Holanda, tem um texto em que ele vai dizer que, por exemplo, quando um brasileiro briga com o outro, geralmente ele diz você sabe com quem você está falando? Ou seja, eu sou amigo do fulano, do ciclano, eu tiro todo tipo de vantagem por ter algum tipo de privilégio. Enquanto que países saxões, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que também tem uma origem inglesa, claro, na formação do seu povo, quando o indivíduo briga com o outro, diz o da Mata, o que se diz? Quem é você para falar sim comigo? Ou seja, quem é você perante as leis que nos torna todos iguais para tentar tirar alguma vantagem? Então, tanto o da Mata inaugura esse tipo de interpretação, ele vai ver que esse tipo de relação afetuosa acaba criando não só exceção para toda a regra, como também permitindo uma corrupção com caráter afetuoso. Então, Sérgio Buarque, por favor, nunca defendeu o liberalismo, ele nunca disse ser conservador. No final da obra dele, eu que estudei bastante Sérgio Buarque no meu mestrado, ele vai mesmo dizer que o que ele queria para solucionar o problema do Brasil era uma revolução vertical, popular, de baixo para cima, mas jamais o liberalismo. Gostou desse vídeo? Então, aproveite, porque tem muita coisa boa de falar. Bastante interessante o vídeo, né, pessoal? O que vocês acharam? Comentários sobre o homem cordial, entenderam o conceito, entenderam o conceito de homem cordial, que era mais ou menos também para quem acompanhou o nosso primeiro encontro, quando trouxe também o vídeo que ele mencionou do Roberto da Mata, novamente ele resgata a ideia do Roberto da Mata, que também retrata essa ideia, né, de a gente usar de motivos, de dizer essa frase, você sabe com quem que você está falando, eu sou parente de tal pessoa, sou filho de tal pessoa, né, é uma particularidade que nós temos aqui no Brasil, e que o Sérgio Buarque de Holanda foi muito sagaz, já em 1936, já trazer esse conceito, né. Todos entenderam, todos e todas entenderam o conceito, então, de homem cordial, que é empregado pelo Sérgio Buarque de Holanda, e até hoje tem, de certa forma, o peso dessa palavra? Tudo bem, pessoal? Vamos passar, então, agora, para um outro momento, que eu acho interessante falar, mostrar para vocês o mundo, né, porque nós vamos ter que fazer, então, algumas adaptações, dada essa questão do... Nós estamos tendo essa aula online, e as duas apresentações não acontecerem no dia de hoje. Deixa eu mostrar aqui o mundo nosso. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no mundo. Então, eu vou passar a apresentação do Pedro e da Pietra para a próxima semana, já vou editar aqui na frente de vocês. Opa, saímos daqui, vou voltar lá. Vamos lá, então, ativar a edição. Um minutinho, pessoal, eu vou passar a apresentação tanto... Opa, estava errado aqui. Então, a apresentação do Pedro e da Pietra para a semana que vem. Deixa eu ver como que eu faço isso aqui. Só um minutinho. Um minutinho. depois eu faço esse ajuste aqui, vai. Eu queria passar para cá. Vamos ver se agora eu consigo. Um minutinho, pessoal. pronto, consegui. Posso dar o enter e aqui eu apago. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Apagar aqui. Então, ficou para a próxima semana as apresentações capítulo 1, 2 e 3. o Pedro Pinheita, Eduardo e a Sofia. Capítulo 6, mantém-se ali, 7, 8, 9. Já que nós temos um novo aluno, seja bem-vindo, Matheus Lima. Vamos lá no final, você vai apresentar lá na última semana da nossa aula. Deixa eu chegar aqui, pessoal. Então, o Matheus vai ficar com a parte final. Tinha um fragmento final ali, uma parte final. o Matheus fica com essa parte aqui. O Matheus, então, faz a apresentação final aqui. Matheus Lima. Deixa eu ver como que chama. Vamos só abrir aqui o capítulo. Vou abrir aqui para o Matheus já ficar sabendo o que ele vai apresentar no final. Então, aqui a obra do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro. O Pedro, então, vai apresentar... O Matheus vai apresentar, então, o quinto, o destino nacional. Tá, Matheus? O destino nacional é essa parte aqui, o capítulo 5. Então, o capítulo do destino nacional, as dores do pato e confrontos. Deixa eu só, então, inserir aqui o destino nacional. Depois tem uma outra informação importante para passar para vocês. Vocês vão ficar felizes com essa notícia que eu vou falar em seguida. Deixa eu inserir aqui. O destino nacional. Matheus. Bom, já no excedi, né? Pessoal, vocês têm... Lembra que eu tinha dito da prova, de vocês apresentarem, fazer a prova presencial no dia 17 de dezembro? Em relação a algumas circunstâncias especiais, eu já vou deixar disponível para vocês via Moodle. Eu vou enviar, na verdade, por e-mail. Já no mês de novembro, eu deixo a prova disponível para vocês, envio por e-mail de vocês já em novembro, início de novembro, e vocês têm a data até dia 17 de dezembro para me entregar via e-mail, tá? Vai ficar dessa forma, então, a partir de agora. Tá bom, pessoal? Então, eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Eu vou encaminhar no início de novembro quatro questões dissertativas, vocês vão responder, vão escolher duas, vão responder duas, e tem até o dia 17 de dezembro para me encaminhar. tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Isso, Eduardo. Quatro apresentações para a semana que vem. Quatro apresentações para a semana que vem. Vai ser uma loucura. Mas, enfim, para a gente adaptar, tá? Meninas, Carla, Luíza, Lucas, pessoal que está presente, entenderam, então? Eu encaminho por e-mail de vocês no início de novembro, tá? E vocês têm até 17 de dezembro para me encaminhar a prova, tá bom? Legal, obrigado. Pensei que estivessem dormindo, né? Vamos, então, agora para a última parte do nosso encontro de hoje, né? Eu vou chamar essa minha fala o ano de 1936, tá bom, pessoal? São alguns rabiscos que eu fiz, então eu vou falar isso para a gente finalizar, então, esse encontro introdutório sobre a obra de Sérgio Barco de Holanda, Raízes do Brasil. Vamos lá. Eu vou chamar, então, de 1936. Então, pessoal, o ano de 36 foi um dos mais importantes para o Sérgio Barco de Holanda. Ele publicou o seu primeiro livro, como você já sabe, Raízes do Brasil, que foi um livro que abriu a coleção Documentos Brasileiros. E a coleção Documentos Brasileiros era da editora José Olímpio, uma editora famosa, né? José Olímpio, ele, então, foi uma das primeiras obras dessa editora nessa coleção chamada Documentos Brasileiros. E também, no ano de 1936, além de ele ter publicado Raízes do Brasil, aberto, né? Feito a abertura da coleção dos documentos brasileiros nessa editora José Olímpio, ele vai se casar no Rio de Janeiro com Maria Amélia Buarco Alvim. Vai ser a sua esposa durante toda a sua vida, ele vai ter essa relação que vai durar toda a vida, como acabei de dizer para vocês, e vai ter sete filhos, né? Então, entre eles, o Chico Buarco de Holanda. Então, veja que o ano de 1936 foi muito importante para o Sérgio Buarco de Holanda. Ele publicou o livro Raízes do Brasil e vai se casar também com a Maria Amélia Buarco Alvim. Bom, pessoal, além do ano de 1936 ser interessante para o Sérgio Buarco de Holanda, ele vai receber do seu padrinho de casamento religioso, nada mais, nada menos do que Prudente de Moraes, só que o neto, ou seja, o neto que foi o nosso presidente da República, né? Um dos primeiros presidentes da República do Brasil, né? Lá da República Velha, da Primeira República. E, então, o neto do Prudente de Moraes, que era padrinho de casamento religioso do Sérgio Buarco de Holanda, vai convidar para ele trabalhar na Universidade do Distrito Federal. Então, pessoal, vamos lembrar, a Universidade do Distrito Federal, onde ficava? No Rio de Janeiro. A capital ainda era o Rio de Janeiro. E a universidade era um projeto pioneiro da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, né? Que tinha sido iniciado no ano de 1935. Ela tinha sido idealizada, né? Pelo Anísio Teixeira, né? E tinha alguns professores estrangeiros, a maioria todos franceses, né? E também alguns nomes emergentes. Veja o nome desses professores emergentes, pessoal, no cenário nacional. Gilberto Freire, Afonso Arínos de Melo Franco, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, entre outros. Então, vejo uma série de intelectuais que vão fazer parte desse projeto pioneiro dessa universidade feita pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, idealizada pelo Anísio Teixeira, além de alguns nomes franceses. O Sérgio Buarque, então, ele vai aceitar o convite e vai trabalhar como professor assistente na cadeira de história moderna do professor Henry Hauser, que era, talvez, um dos mais influentes professores estrangeiros do grupo, né? O Hauser vai aposentar como primeiro professor da cátedra de história econômica de soborno, né? E é interessante, né? Quando ele aposenta o Hauser, ele vai ser substituído pelo Mark Bloch, para quem gosta de história, é o famoso também historiador francês, né? Tem um peso até hoje, nos dias de hoje. E é interessante que o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai procurar profissionalizar, especializar a história de fato como disciplina, né? E ele vai seguir também uma linha bastante francesa, né? E, curiosamente, como ele tinha muitos contatos estrangeiros, você viu que no vídeo o professor destacou que ele estava na Alemanha, né? Quando ele vai começar a escrever o livro Raízes do Brasil, mas ele também tinha bons laços na França. E ele vai indicar o Fernando Rodel e o Pierre Mabin como professores, para serem professores na recém-fundada Universidade de São Paulo, né, pessoal? Nada mais, nada menos que Rodel vai vir para o Brasil e vai ser professor na Universidade de São Paulo. Pessoal, Sérgio Buarque de Holanda não vai ficar muito contente com a sua obra Raízes do Brasil. Então, o livro vai passar por inúmeras revisões, por inúmeras atualizações. Tanto que na terceira edição ele vai fazer uma revisão bastante longa em alguns trechos, principalmente na abertura da primeira edição. Depois eu mando esse texto para vocês, tá bom, pessoal? Então, ele faz algumas modificações que modificam o próprio texto, a própria essência do texto. Não vou fazer aqui a comparação depois que vocês tiverem o texto em mãos, mas eu vou mostrar aqui a parte como ficou atualizada na terceira edição, que é do ano de 1956. Então, já passaram alguns anos, né? Vamos lembrar que foi em 36, 20 anos depois. Olha lá. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Veja o que ele está querendo dizer. A questão da herança, da herança colonial, essa herança ibérica. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso num ambiente muitas vezes desfavorável e hostil. Somos ainda hoje desterrados em nossa terra. Praticamente, ele manteve esse trecho que foi escrito em 1936. E aí ele diz assim, podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos. O certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio, de outro clima e de outra paisagem. Então, está dizendo que nós somos desterrados da nossa própria terra e damos essa condição dos próprios portugueses da própria condição ibérica. Bom, pessoal, então é interessante que o Sérgio Borch ao longo do tempo ele vai vendo um certo descompasso entre a forma e o conteúdo. E isso vai gerando uma série de modificações nas edições, como acabei de dizer, essa é a terceira edição de 1956. Até aquele outro aspecto que eu havia destacado para vocês, de um certo otimismo para virar um otimismo mais cauteloso, um otimismo cada vez mais moderado. Então, esse é um ponto também que é importante chamar a atenção de vocês. É claro, pessoal, no meu texto aqui eu vou destacando essas modificações nas edições. Aqui, lembro, para vocês não fica tão interessante, mas é interessante quando você vai comparando o texto. O texto vai ficando mais de insulto, vai ficando mais seco, mais direto, mais objetivo. Isso vai mostrando também, meus caros, o amadurecimento do autor. Outra coisa que eu acho que o professor Ginter, vocês já tiveram a cadeira com ele de História das RIC, ele trata a respeito disso, desse aspecto, que é o chamado Horizonte de Expectativa. É o Horizonte de Expectativa. E isso vai estar também presente na obra do Sérgio Buarque de Holanda. Então, por exemplo, marcada pela força expressiva do advérbio ainda. Ainda não. Ainda não. Interessante, então, a modificação do ainda, ainda não, que vai modificando a própria expressão, que ainda significa que se mantém. O ainda não, por mais que se mantém, pode se modificar. Então, é um aspecto bastante interessante que vai modificando na estrutura do texto do Sérgio Buarque de Holanda. E ele vai trabalhando muito a questão das sobrevivências arcaicas, ou, se vocês preferirem, essa herança colonial que se perpetua, ou que pode se perpetuar, ou que se pode modificar. Então, também, é um outro ponto importante nessas revisões do próprio texto do Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai fazendo ao longo do tempo. Eu acho que, só para pontuar, finalizar, embora haja modificações, se vocês quiserem anotar, então, tem a primeira edição é de 1936, a segunda edição é de 1948, e a terceira edição é de 1956. Tá, pessoal? Terceira edição de 1956, 20 anos depois. Aí nós vamos ter o famoso prefácio do Antônio Cândido, A Raiz do Brasil, já, então, nessa terceira edição, de 1956. E é interessante que, então, a visão política do Sérgio Buarque de Holanda, vai ser uma visão mais democrática, mais progressista. Vai, então, ter uma grande alteração em relação à primeira edição de 1936 e à segunda edição de 1948. Então, esse ponto também é importante chamar a atenção de vocês. E aí, pessoal, se quiserem também anotar, as modificações da obra vão estar, então, ligadas a dois pontos. Isso do ponto de vista teórico, as experiências do passado, esse peso da herança colonial, e o segundo ponto, a experiência do futuro, as expectativas do futuro. Então, experiências do passado e as experiências do futuro. Seriam essas duas perspectivas que a gente pode fazer esse apontamento. Ainda hoje, eu mando para vocês esse texto, depois eu peço, gentilmente, que vocês lerem com carinho, eu sendo um homem cordial, tentando seduzi-los, fazendo uma proposta para vocês lerem com carinho, esse texto aqui, esse fragmento que eu escrevi a respeito dessas edições. É até para mostrar, isso é importante chamar a atenção de vocês, esse amadurecimento do autor ao longo do tempo. Perguntas, pessoal, dúvidas? Questionamentos? Eu sei que não é o ideal da nossa disciplina ter um encontro nesse formato, foi só uma adaptabilidade para a experiência que nós estamos passando nessa semana. Acredito que na semana que vem a gente já retorne presencialmente. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Vou fazer a chamada, então. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. É, infelizmente, só essas oito páginas, eu vou lhe pedir que você consiga fazer, vou lhe sugerir, meu cara, além dessas oito páginas, tentar apresentar uma perspectiva geral sobre a obra. Consegue fazê-la? Consegue fazê-la, Matheus? Dá um apanhado geral da obra? Encerramento para a obra? Aí você teria, então, essas duas apresentações. São duas apresentações e a prova que vocês terão para fazer como as avaliações da disciplina. Então, atenção à chamada, deixa eu só colocar aqui, pessoal, a aula número quatro. Sérgio. Luar, aqui de Holanda. Países do Brasil. Vamos lá. Carla está presente? Sim, né? Duário também, Felipe também, Felipe Vink parece que não está, Gabriel também não está, Gabriela está, Kevin faltou, Lucas está aí, Luísa está aí, Matheus está aí, Nicolas está aí também, o Pedro faltou, Pietra faltou, Raul está aí, Reinaldo faltou, Sofia faltou, o Thor também faltou. Está certo, pessoal? Pode falar no áudio também, não fique com medo, com timidez, brincadeira. Vamos encerrar aqui, vou dar a presença, então, fechar, encerrar a gravação, pessoal. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pode chegar uma hora de encontro? Ótimo, tá? Vou encerrar aqui, parar a apresentação, qualquer coisa, entre em contato, tá, pessoal? Uma excelente terça-feira para vocês, cuidem-se, tá? A gente se vê semana que vem, espero presencialmente. Vou encerrar aqui a gravação, então. Tchau, tchau, tchau.